Fala, meus amigos e seguidores! Tem muita gente me perguntando sobre o Pablo Marçal, sobre a atitude da justiça de tirar as redes sociais dele. Bom, todo mundo sabe, ele tem mais de 13 milhões de seguidores e apenas uma rede no Instagram. Foi banido, arrancaram a rede dele e eu achei que foi muito injusto, porque isso é um ato que vai contra os princípios democráticos. Fica desigual, ele já não tem tempo de TV e aí arranca a rede social dele. Mas parece que o tiro saiu pela culatra. Essa ação foi promovida pelo partido da Tabo Tamaral e o tiro saiu na culatra, por quê? Porque em menos de três dias ele já está com mais de 3 milhões de seguidores. Ou seja, ele é um verdadeiro fenômeno. Ele já tem mais seguidores do que todos os outros candidatos. Ele está excludindo e parece que quanto mais batem nele, mais ele cresce. Parece que é todos contra um. Sabe por que isso aí? Porque o sistema não quer que uma pessoa como ele ganhe as eleições. Uma pessoa sem vícios políticos, uma pessoa que não faz acordo, um ser humano que ganha milhares de reais por mês, mas está deixando tudo para trás para poder servir o povo. E o sistema, os velhos políticos, estão completamente desesperados. A verdade é essa, porque ele cresceu na última pesquisa eleitoral. Já passou em algumas pesquisas todos os candidatos e na outra está empatado tecnicamente. Ou seja, ele realmente é um fenômeno, está lutando sozinho, sem apoio de nenhum partido, sem apoio de absolutamente nada. E o que chama atenção também é que fica muita gente querendo imputar os fatos de dirigentes de partidos dele terem ligação com o crime ou outras coisas. Isso não tem nada a ver. Eu não posso ser confundido com o MDB. Eu sou do MDB, mas eu não posso ser confundido com as pessoas que fizeram alguma coisa errada, corrupção no MDB. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É por isso que eu sou contra todos os partidos políticos. Eu acho que nenhum partido político pressa. Todos têm gente boa e têm gente ruim. E o que estão fazendo com o Marçal é uma baita de uma sacanagem. Isso é censura. Querem tirar ele da corrida eleitoral porque eles estão desesperados. Está vendo que ele vai crescendo a cada pancada que ele recebe. E isso não é bom para a democracia. Se ele está indo contra o sistema, me parece que ele está no caminho certo. E os outros estão se borrando nas calças. Nós já tivemos episódios de eleições com pessoas que estavam com a máquina na mão, governadores, prefeitos, que perderam. E não é difícil, nem impossível, o Marçal levar no primeiro turno. Porque o povo não é besta. O povo está vendo tudo isso que está acontecendo. Eu, particularmente, acho injusto. Acho uma sacanagem. Nenhum tipo de censura deve ser aceitada. Deve ser aceita em nenhuma esfera. Eu não quero censura nem para PT e PSOL e PCdoB. Partidos que eu não gosto, que eu jamais estarei bem. Então, eu não quero censura nem para eles, porque nós estamos num sistema democrático. Agora, você banir as redes sociais de uma pessoa, é difícil, né? E o tiro saiu pela colada. Tábata, você mirou numa coisa e fez o cara subir igual um foguete. É esse o prêmio das pessoas que querem ganhar debaixo do tapete. E aí E aí E aí E aí E aí